No próximo capítulo da novela Elas por Elas. Danilo foge, e Helena vai ao socorro de Jonas. Adriana tem um mau pressentimento. Jonas é levado para um hospital. Fagundes e Miriam tentam encontrar Danilo. Danilo muda seu visual. Isis conforta Giovanni, e Cris os afasta. Wagner tenta se aproximar de René. Natália diz a Marcos, que ele terá herança, e o nome de Bruno em sua certidão de nascimento. Disfarçados, Mário e Edu confirmam que Calixto é corrupto. Érica aconselha Wagner. Jonas é operado, e o médico afirma a todos, que o caso é grave. Miriam revela a Fagundes, que o neto biológico de Sérgio está vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí